Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês? Seu amigo Jair aqui de novo Pessoal, olha que diquinha rápida, básica, super eficiente para você A gente partiu, deu essa diquinha hoje no nosso grupo de iniciantes E eu achei que seria válido colocar ela aqui no canal É exclusiva para esse detalhe Sabe quando você está montando um projeto E a gente que trabalha com grampo de aperto Esse aqui é um grampo de aperto rápido de 30 centímetros 12 polegadas de 30 centímetros E as vezes você está aqui montando o seu projeto Vai montar um nicho que seja, deu certinho aqui para você fazer Mas o seu projeto é invertido E você vai montar aqui com o seu grampo de aperto E ele não dá tamanho O que você vai fazer? Você vai comprar um grampo de aperto maior de 24 polegadas Que não é barato, é caríssimo Não, você vai usar a sua máxima inteligência O que a gente vai fazer? No mínimo a gente trabalha com dois grampos desses Já tem um outro aqui do lado Você vai colocar o seu grampo na posição E vai unir os dois grampos Faço muito isso aqui Usa muito a sisteminha Um na ponta do outro Você precisa de maior? Põe o outro de cá E vai mudando lá Seu projeto conforme a sua necessidade Esses dois grampos de 12 polegadas Aqui, você consegue apertar até 60 centímetros Tranquilo, com sobra Usa muito esse sistema aqui Quando eu vou fazer montagem de bancada Que eu tenho que unir peças de amadeirado Régua de amadeirado Que eu tenho que unir elas Então você vai expandindo réguas É um sisteminha bacana Para você conseguir Arrochar peças de maior formato do que o seu grampo Sem precisar ter um grampo de aperto grande O de 12 polegadas é o suficiente Esse grampinho aqui Segundo o fabricante Ele tem aperto até de Mais de 60 quilos Muito bom Ele tem aguentado Então, é isso aí Diquinha básica, rápida Se inscreve nesse canal Ativa as notificações Fica o dedão nesse like aí Primeiro comentário aqui Está o link para você conhecer Nosso grupo de iniciantes Em porcelanataria E as várias vantagens Que tem que participar Lê o formular lá Participa com a gente Participa dos sorteios E fica o dedo nesse like